A gente está batendo papo aqui, eu e o Antônio já chegou, né? E como eu estou sem retorno aqui, dado aquele problema dos cabos, então a gente está sem retorno aqui, a gente está levando o programa e estamos sem retorno. Presta atenção no programa de amanhã, porque a gente vai falar muito sobre o Covid no programa de amanhã, tá bom? Bom, e de hoje, né? A gente tem falado disso a semana inteira, desde que o programa voltou, a gente está falando disso. No Facebook da TV tem uma explicação aí sobre o problema técnico que a gente está passando. Antônio, que momento que a gente está vivendo outra vez? Vamos fazer dois anos agora, em março, que tudo isso começou, né? E a gente começou junto, que eu comecei acompanhando junto com você isso aí, e a gente agora está piorando a situação. É, Hélio, é um prazer estar aqui com você outra vez, né? E ter essa oportunidade de estar esclarecendo aí a população. É, Hélio, ontem fez um ano da primeira dose da vacina no município, né? Foi aplicado no município, a primeira dose da Coronavac chegou. E agora nós estamos vivendo um novo pico aí de pandemia, não só no município de Terezópolis, ontem eu estive em Petrópolis, só na UPA do centro tinha mais de 600 pessoas para fazer testagem, para você ver como é que está a região e o estado do Rio de Janeiro. Nós temos a variante super agressiva na transmissão, ela transmite de uma forma muito rápida. A Ômicron. A Ômicron. Ela transmite muito rápido. A cada 100 testes que nós realizamos no município, 50 dá positivo, ou seja, é quase 50% um para um, né? Nós estamos fazendo esses testes. É preocupante isso hoje para a gente. Graças a Deus, o número de internação é muito menor, muito inferior ao número de contaminados, tá? Isso se dá, Hélio, por causa da vacina. Nós estamos vendo a UPA hoje, nós estávamos com 13 pessoas internadas com Covid na unidade de pronto atendimento. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho aqui umas perguntas que o jornalismo separou para você e perguntas do pessoal de casa também, porque senão depois a gente volta ao mesmo assunto. Só uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que não está aqui essa pergunta. Eu estive ontem lá na secretaria, fui procurar uma pessoa, e um funcionário teu, não, ele pegou o Covid, pegou a Ômicron. Aí a pessoa ainda comentou comigo, tem uma porção de gente, o pessoal está pegando, está tão fácil assim, como é que você está se virando? O Hélio, assim, eu vou falar da minha equipe, né? A equipe da saúde, como um todo, são equipes dos postos de saúde. Equipe de frente. De frente da UPA, minha equipe administrativa, que controla toda essa parte. Hoje nós estamos com 50% dos funcionários tudo afastado. Todos afastados. Graças a Deus, nenhum grave. Nenhum. Todos afastados porque pegaram o Covid. Mas como é que pegaram? Todos tomaram a terceira dose. Todos tomaram. E todos usam máscara. Isso. Mas o que eu quero te dizer, vacina, ela não impede que você pegue a doença. Sim. Ela não impede. Isso tem que ser bem claro para a população. Ela faz com que você pegue e não se torne de uma forma grave. Se a gente pegar, não é tão grave. Não é grave. Nenhum da minha equipe foi internado, hospitalizado ou nada. Está em casa, cumprindo o isolamento social. Temos que dar o exemplo. Tem que ser. Tá, mas tem que afastar mesmo. Tem que afastar. E eles vão retornar assim que der negativo os testes. Por que que nossa equipe, infelizmente, acaba pegando com máscara, luva, proteção? É pelo número de envolvidos. A gente acaba se envolvendo com um número muito grande de pessoas. Vocês estão se relacionando com 200 mil pessoas. A máscara, todos usam, todos se protegem, mas tem hora que nós precisamos tirar a máscara para beber uma água, para se alimentar. É o horário de troca de máscara. Enfim, nessas brechas, a contaminação acontece. Você passou ileso até agora ou já pegou? Não. Até agora não peguei. Não pegou. Não peguei. Poucos da equipe, né? Mas eu não peguei o covid. Qual o motivo? Vamos falar do Pedrão, né? Que você reabriu o Pedrão. Você reabriu o Pedrão por quê? Olha só, para você ter uma ideia. Em outubro, novembro do ano passado, lá no EPEM, no antigo EPEM, a gente testava, por dia nós estávamos pensando até em acabar com o EPEM. 20 pessoas por dia. Coisa que você faz num posto de saúde. E aquela unidade dava suficientemente com espaço e tudo para atender. Só que nós saímos de 20 para 400, 500 pessoas. Então, as pessoas estavam no tempo, ou chuva ou sol, do lado de fora, na calçada. Não cabia dentro da unidade. A unidade se tornou pequena. Sentamos junto, o prefeito na hora preocupado, o prefeito Vinícius preocupado com a população, na chuva, sol e a pessoa doente. Muitas pessoas que procuram lá estão doentes, estão com sintomas de gripais. E resolvemos trazer para o Pedrão, montar tendas, alocar cadeiras, para que as pessoas tenham um certo conforto enquanto esperam o exame. Até porque está sendo demorado, infelizmente. É uma equipe para atender 600 pessoas. Por que uma equipe? É uma equipe de testagem, por dia. Sim, sim, entendi. É médico, enfermeiro, que eu falo, não é uma equipe de uma pessoa, mas é uma equipe por dia. E a gente vem reforçando essa equipe. Mas até para reforçar agora está difícil, porque eu também não tenho profissionais. Já contratamos profissionais, botamos hora extra e tudo, mas... As pessoas têm que ficar do lado de fora, porque ali não tem água, não tem acesso a nada. Elas precisam ficar do lado de fora ou não podem? Não, 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 nós montamos ali no estacionamento do Pedrão duas tendas, espalhamos cadeiras, então está sendo bem... É isso que eu estou sendo encostadado aqui, é a Rosa, é Bairro do Alto, e ela está dizendo por que tem que ficar do lado de fora ou não pode ficar dentro do Pedrão? É, o Hélio, o que nós estamos tentando, tá? É botar no mais no ar livre possível. Entendendo que o Pedrão é um espaço aberto, mas ele confina ainda o ar ali, principalmente a nível da quadra. Sim. Então ele vai confinar, o ar vai ficar confinado ali dentro. Então a nossa preocupação é diminuir a transmissão o máximo que a gente pode nesse momento. E com as tendas do lado de fora, eu consigo fazer com que esse ar circule. É claro, nada impeça que a gente possa avaliar. Se não tiver jeito, a gente vai ter que ir para dentro da quadra do Pedrão. Da quadra, né? Da quadra, da arquibancada. Nove leitos que o painel Covid informa, né? Esses leitos são todos do SUS ou atendem planos de saúde? Esses nove leitos, só dois atendem planos... Não, nove leitos são do SUS. Do SUS. O plano tem separado. Ontem nós sentamos, até para trazer informação, o prefeito chamou os prestadores para uma reunião do Gabinete de Crise. Estamos oficiando o Estado. Estamos trabalhando junto com o Hospital São José, Beneficiência Português e HCT. É claro, HCT e São José para abrir novos leitos Covid. Então vamos trabalhar. Você acha que vai precisar? Provavelmente, se continuar nesse avanço, nós vamos continuar. Vamos precisar desse leito. Então estamos trabalhando hoje, estou oficiando o Estado. Infelizmente, o Estado está... Hoje é feriado no Rio, né? Então, muita coisa fechada no Estado, mas nós estamos trabalhando. A equipe técnica do Estado também não parou para, na possibilidade, a gente abrir 10 leitos no HCT e 5 no São José, aumentando mais 15 leitos. Nós tivemos alguém transferido? Tivemos, tivemos, tivemos. Para fora. Como a gente está na rede estadual, nós tivemos que transferir pacientes para outros hospitais. Até seria bom explicar que muita gente fala assim, ah, por que transfere para outra cidade? Porque isso não depende... Quando vai para a rede, aí não depende mais do município, né? Não depende. Regulação Covid, toda regulação Covid é feita pela central estadual, de todos os municípios. Para o paciente nosso, mesmo que tenha vaga no HCT, ele entrar no HCT, é a central estadual que determina para onde que ele vá. Vou falar das agências bancárias. O sindicato, essa semana, deu uma entrevista aqui a gente, o Cláudio, dizendo que não tem fiscalização nas agências bancárias, que não tem álcool, por exemplo. Isso não deveria ser uma fiscalização da saúde, da prefeitura? Ou não teria que aumentar essa fiscalização? Ótimo. O Hélio, ontem, na reunião do Gabinete de Crise, o prefeito Vinícius, como chefe do Gabinete de Crise, ele já está mobilizando todo o comércio do município, fazendo orientação, junto com a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica do município, doutora Edneia, a Tainá, a Renata. Enfim, nós vamos fazer uma conversa com os comerciantes. Para quê? Primeiro que a gente não quer equipar e o comércio já deu muito prejuízo para a população, pessoas passando necessidade. E, segundo, nós também não queremos que continue a transmissão. Então, vai ter toda essa orientação e fiscalização e acompanhamento desses comércios. Mas a agência bancária também. Está bem bom entrar nisso. Mas, Antônio, eu vou voltar à pergunta. Você está me assustando. A coisa pode crescer a esse ponto? Não, já cresceu. Já cresceu, não é? Já cresceu. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, nós vamos ver uma contaminação em massa, em massa, em todo o território nacional. Agora, Hélio, assim, é preocupante? É muito preocupante. Mas nós temos que conscientizar a população que é importante manter distanciamento social e vacinação, principalmente vacina. Precisamos que a população procure os centros de vacinação. Olha aqui, a informação chegando aqui para a gente. Mais uma agência fechando. Bradesco, em frente à drogaria Tamoio. Vai estar com as suas dependências, o hall eletrônico, tudo fechado, para higienização devido a três casos de Covid. Retornando, provavelmente, só na segunda-feira. Então, a agência Bradesco também fechando. Ali na Delfi Moreira, teve que ser fechada para sanitização. Mais quatro funcionários já testaram positivo. Os casos vão se multiplicando. Já está a uma velocidade preocupante, Antônio? Está a uma velocidade preocupante. Como eu falei aqui no início, a cada 100 testados, 50 dão positivos. Em algumas regiões, nós já vimos que dá 60. A cada 100 testados, 60 positivo. É preocupante, Hélio. Nós vamos ter uma contaminação em massa aí. Agora, a orientação dessas agências bancárias, do comércio, com sua população, deve seguir a risco, Hélio. Com a diminuição do Covid, e uma vez eu falei aqui no seu programa, as pessoas relaxaram. Eu ia te perguntar isso agora. As pessoas relaxaram. A gente bagunçou o negócio. Bagunçou. Não, o brasileiro, e o brasileiro tem essa coisa, o brasileiro quer abraçar, quer beijar, quer se aproximar, quer conversar. Todo mundo relaxou. Com o relaxamento social, veio a contaminação. E a gente está falando de uma cepa viral que ela transmite muito rápido. embora os casos não sejam tão graves dessa cepa viral, dessa variante, a transmissão dela é muito violenta. Eu estou em cima da hora de um comercial, está pipocando aqui informação para caramba, pessoal dizendo que fechou. A gente já deu essa notícia, que o cartório do Ednei também fechou as portas ontem. É isso, é o crescimento de casos que estão acontecendo. A UPA, por exemplo, nós só temos uma UPA. Foi falado que teríamos uma segunda UPA. Vai ter, não vai ter. Eu sei que isso é estadual, né? É, isso é estadual. Nós fizemos todo o projeto, entregamos ao governo de Estado, estamos aguardando o posicionamento do Estado para essa nova unidade. Mas nós estamos trabalhando em outras frentes para abrir novas frentes de serviço de saúde no município. O governo, apesar do Covid, não tem parado. Você viu que no final do ano nós abrimos o SAMU em Teresópolis. Depois de 10 anos, esse município tem um SAMU regulado no município e trabalhando. Aquela unidade do SAMU está fazendo um trabalho de excelência, saindo toda hora, atendendo a população desse município. É, muita gente não sabia que nós não tínhamos SAMU em Teresópolis, né? Não tínhamos. Não, chegou às ambulâncias em 2010, em 2011 foram usadas essas ambulâncias na tragédia, que teve que ser usado, mas depois da tragédia tinha que ter parado de usar essa ambulância e implantar o serviço. Não foi implantado. Essas três ambulâncias que chegaram estão sucateadas, estão lá no parque de exposição. Eu fiz toda a documentação agora debaixo dela, porque eu tenho que apresentar o ministério. Com esforço do prefeito, junto à Secretaria de Saúde, o município fez aquisição de duas ambulâncias. Essa ambulância foi a aquisição nossa, porque o governo, tanto do Estado e o Ministério, falaram que não ia dar ambulâncias para a gente. Nós tínhamos que implantar, senão teríamos que devolver recurso. Implantamos e agora vamos ganhar mais duas ambulâncias do Estado. Você tem duas? Temos duas. Uma básica e uma avançada. Aí vem mais duas. Vem mais duas. Uma fica de reserva, que nós precisamos ter uma ambulância de reserva. E a terceira ambulância, nós vamos montar a base descentralizada do SAMU no segundo distrito. A gente vê rodando o dia inteiro aí essas ambulâncias. Dia inteiro, graças a Deus. Está servindo a população, está atendendo. É isso que a população merece. Nós temos que ampliar o serviço. É claro, nós estamos melhorando. Não é aquilo que nós desejamos. Nós sempre queremos mais, mas vamos batalhar para isso, para melhorar. A gente está conversando com o Antônio, secretário de Saúde, mostrando o momento Covid, o momento Ômicron, em Teresópolis. Sorridentes, é uma clínica odontológica ao lado da Câmara de Vereadores. A doutora Gisele está esperando por vocês ali na Sorridentes. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes. Passa lá, vai conhecer. Só para conhecer, mas vai lá. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Voltamos já. Tiago.